Música Bem pessoal, já estou aqui na estação de Suzana Na minha square car Está aqui minha amiga Peterson Pereira E agora eu vou comprar meu bilhete Porque eu sou uma pessoa muito da quebrada E as pessoas precisam saber que eu também tenho esse meu lado humilde Já estamos aqui, eu pronta da lixa Minha amiga pronta Mas é isso, agora são Que horas são amiga? 9h45 9h45, estou saindo do meu país Suzana para ir para São Paulo Daqui para São Paulo demora mais ou menos Uma hora e pouquinho Aí eu vou chegar lá umas 10h30 Por aí Assim espero né Estamos aqui à espera do trem A gente está lá Lanchando Comendo um belo lanchão de frango Delícia Bem agora Eu acabei de tocar Eu estou aqui me embriagando Minha amiga está tudo bem Estou aqui me embriagando para já já eu descer Para eu poder falar com meus fãs Minha amiga Olha só quem está aqui Olha só quem está aqui A próxima convidada Chega e senta E quem sabe a próxima terceira convidada Olha lá Olha lá Amiga Oi A luz da mão A luz da marca A luz da marca A gente é preta amiga A preta não parece A gente não funciona sem luz Não funciona sem luz Sim, estou certinha A culpa não é minha É da edição A edição A culpa é dela A culpa é dela Ela me tem jovem Amiga Eu acho que você tem que ver O que? Eu estou com o Algo Sobria de Mago Eu acho que eu estou com o Algo Vodka 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 Cada um me dá um golinho Você tem que ver tudo? Eu vou fazer um... Você tem que ver tudo? Eu vou fazer um... Não Não Sai da luz, sai da luz Sai da luz Sai daquilo Sai da luz Sai da frente da rua Sai da rua Sai da rua Sai da rua O que você sai? Tem que fazer grita Gente, toda a versão que contém luz Fiz quando toquei Tá bom Então lá Eu nunca sei com o boy já veio Vai, você está mentindo É uma designa Eu amo Não tem amiga Desculpa Ta com a boca Quantos Bem pedidos Tem que ter notário Agora eu estou com o alination Vai ou não Mês já estavam Ucbri Pai ou não Quem tem mais gira Quem tem mais gira Quem tem mais gira Quem tem mais gira Onde tem gala assim É built of talk Eu não quero nada, eu não quero nada Eu não quero nada Eu não quero nada Eu não quero nada O objetivo é pegar um Porque vamos pro momento de divulgar no Instagram Pra Lens e Meios também Eu primeiro Arroba Jesus Cristo Arroba Titinha Arroba, to te open, que eu não seguia a pausa Arroba Titinha Arroba Titinha Por que que você tem triste essa festa? Não pode falar Vai falar no Instagram, 4 de tarde Arroba, chorou AngelMoz Doi, 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 doi Ei, mostra pra mãe Cadê a luz, olha que não tá aqui Vem, vem, vem Vai, no ar, vai, vem Ai, vai, que ovo Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Amiga Ela quer o cartão green do Youtube Ela quer o cartão green do Youtube Youtube, cadê o cartão green da Youtube, cadê? Abre Com a amiga sua mesmo Olha esse então Vai com a leão Ai, é tão bela Parece que ia pra voltar Tá tão bela Gaspar Gaspar Vamos tirar a bola Vamos tirar a pique No vídeo de hoje Eu vou ensinar vocês Pra conversar de novo na balada A alegria AngelBot Não, eu toquei Não, eu toquei Agora eu quero beijar na boca A Leia não beija A Leia é A Leia é A Leia é boncédica A Leia é lumeza na boca Ai, é tão bela Ai, é tão bela Ai, é tão bela Ai, é tão bela A gente tem uma garça, né? Demais Peraí, deixa eu tirar a fila de novo Ai, é tão bela Ai, caralho Que briscura, porra Agora tem que tirar a peruca Não vai nada, vamos lá Uma amizade É amiga da peruca Lá Vem da peruca Vem da peruca Vem da peruca Deixa eu guardar Tote devolve a peruca Vem da peruca Tote, não põe Ela tá com o peixado que eu tô usando Vem da peruca Não cera Não desfazes a deixar que eu vou passar Não, abertura Esse é um pouco mais Se quiser Mamei, vai dar uma peruca Devo ler uma peruca Não, não, não Muito bem Mamei, não Mamei, vai dar uma peruca Ah, a galera vai dar uma peruca Vai dar uma peruca Ela vai ficar montada assim Não, não Desse jeitinho, hein? Deixa eu falar no vídeo, velho Deixa eu falar no vídeo, velho Dá tudo meu pau, me segura Tá tendo o meu pau, me segura Tá tendo o meu pau, me segura Estou eu aqui esperando a minha amiga ficar bem Aí acabou o hot dog, né? O que eu fiz? Que eu tenho um copo de plástico Coloquei milho Coloquei batata palha E meu hot dog gourmet Hot dog sem pão É um hot dog Que ele custa 75 reais Um hot dog E é um hot dog gourmet Não tem pão, só tem copo Salsicha e milho É isso Vocês sempre fizeram, não é verdade? Minhas amigas bombeiras estão cuidando É bombeiras que fala, né? Salva vidas, melhor Bombeiras 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 mesmo Minhas amigas bombeiras Estão cuidando da minha amiga Que ela deu um PTzinho ali básico Enquanto eu estou comendo meu hot dog gourmet Com batata palha Milho É um hot dog Não é um vlog, não é uma foto Eu fiz um pé lá no meu quintal Não é um vlog é peçado Passada O vlog O chi foi longe demais, hein? O chi foi longe demais, hein? Olha a batata Para se minha bala é a Miller Eu não paro Eu não paro, não Eu sou a Pabllo Vittar Não para, não Eu roubei esse copo aqui, viu? Mas ali eu estava parado Olha o furto Olha o pecado Veja, a gente fechou a boate A gente fechou a boate Está todo mundo indo embora já, gente Olha Todo mundo na rua Agora estamos juntinho Olha a Peterson Ela disse que saiu bonita de casa Puxa amiga, o glitter não saiu, tá, querida? Amiga, o glitter não saiu A sua make saiu todinha Mas o meu glitter Ela chora Você que ilusa Porque eu sou polido E você fala Tudo bom? Ela é invejosa Ela é invejosa Amiga, você já está bem? Você já está bem? O PT passou O PT passou Virou o PSDB Virou o PSL Você assinou para a Dilma Como é que você faz o PT? Está a Dilma, amiga Você assinou para a Dilma Como é que você faz o PT? Olha o negócio Olha o negócio dele, bicho O meu esposo Lúcio Alguma coisa assim Gente, eu estou cansado Alguma coisa assim Eu não sei o que está acontecendo com a minha vida Onde tem gays, não tem pais Essa é a verdade Amiga Onde está a coxinha? A coxinha não está aí? Não Amiga, roubaram a coxinha Bicho, olha aquele dia Tinha dinheiro na minha bolsa Tinha pendrive Tinha fone Roubaram o quê? A coxinha Roubaram a coxinha da minha bolsa Amiga, roubaram a coxinha real Não estou brincando não Com sério, amiga Amiga, estou falando sério Com coxinha, hein? Roubaram a coxinha, amiga Roubaram a coxinha, amiga Amiga, real Amiga, real oficial Roubaram a coxinha Caralho, gay Foram seis reais gastos? Roubaram a coxinha Vou ter que pagar a minha coxinha Poxa, cara A coxinha não estava sendo das melhores Mas Tem um pendrive nesse bolso Isso que importa Não é mesmo? É sobre isso É sobre ter um pendrive É sobre ter um pendrive Olha, Patrícia Ela estava alcoolizada Mas agora ela está bem, né, amiga? Não vão mais te barrar Porque você veio fazendo propaganda Apologia às drogas, amiga Olha as drogas aqui, ó Apologia Para divulgar a sua festa, né, amiga? Para divulgar a sua festa Isso aqui foi totalmente um patrocínio Nada que tem na malandra, amiga Não tem 51 na malandra Nem Brahma, nem Sol Nem Rainha Nossa, gata Nunca vai ter Foi a diferença Eu achei que isso aqui era Jusupinga Vamos embora? Gente, decidimos que Não vamos para a casa Nós vamos para o bloco da Pabllo Nós Agora que horas que é, amiga? Que horas são? Agora Que horas são? Que horas são? Que horas são? Que horas são? Que horas são, amiga? Que horas são? Que horas são? São 6h48 agora O bloco da Pabllo É 12h da tarde Eu estou comendo um lanche E achei 2 reais Vou gastar no Subway Agora são exatamente 7h13 da manhã Que eu estou sentado na calçada Na... Que rua que é essa? Avenida Pela Pela Vista Avenida 23 de Maio Aclimação Alguma dessas Não sei Estou com um pouco de sono Não vou mentir Mas... Daqui a pouco tem Pabllo Agora são Nada, nada As 8h da manhã Minha amiga Pedro Você está aqui fazendo Um tranço no meu cabelo A gente está aqui Na Avenida Paulista Olha lá A minha amiga está aqui Fumando um cigarrinho Bem tranquila Eu não sei fazer trança Temos aqui algumas pessoas O que você está fazendo No meu cabelo, amiga? Nada Não sei fazer Faz uma trança aí Você faz um tutorial, amiga Faz o seu canal Faz a intro do seu canal Oi, meninos Tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês A fazer uma trança Faz a trança aí, amiga Faz a trança, amiga Amiga, faz uma trança, amiga Não sei, amiga Fazer trança Amiga, você é o ó Não, vamos fazer o quê? Tudo bem que não está A gente não vai ajudar jamais Cadê? Olá A Lady Gaga vai te contratar, amiga Você sabe que depois desse penteado Sua vida vai mudar, né? Você sabe disso Que sua vida vai mudar Eu tenho certeza Depois desse penteado Amiga, conta pra gente Como está sendo a sua experiência Conosco Pós-after Então Na verdade Eu não estou gostando muito Por que? Mas amiga Assim Não era você Que na boate Falou que tudo que você queria Era amizades Pra fazer after Eu posso falar a besteira? Pode Então Eu queria Mas eu queria Passar no ar Com a gente Passar no brilhinho Eu estaria no brilhinho Uma coisa assim Mãe te amo Um beijo, mãe Mãe de mim Mãe, ó Vou te explicar É glitter É uma coisa que a gente É glitter biodegradável Vegano Pra não matar os golfinhos Agora são quase 11 horas da manhã Eu acordei Que eu estava dormindo Aqui na minha cama Tranquila Com o meu belo travesseiro Da King Star Estão todas bonitas aqui Já preparadas Para o rolê Não é mesmo? Já tomamos banho De lencinho umedecido Já nos perfumamos Com o caiaque da Natura E é isso Agora a gente vai Vou fazer alguma coisa Mentira Agora a gente vai começar A se movimentar Pra ir pro bloco Eu dormi tão gostoso Nesse banco, gente A mendiga tá diferente Bem, a parte de agora Já estamos indo Aqui, ó Ver a dona Plábulo Vittar Cadê me agarrar a canela? A gente tá indo ver a dona Plábulo Vittar E assim, gente A gente vai encerrar o vlog Por aqui Porque, né Multidão de gente É igual a roubo Então, assim Não tô afim De ser assaltada Então Um grande beijo Vou curtir meu carnaval Quero que você escure o carnaval De vocês também Amiga, manda um beijo Pros seus seguidores Eu sou desengajada Na internet Amiga, manda um beijo Olha Ela tá com o meu look Que eu usei ontem, olha Vai lá, amiga Dá uma volta Ai, amiga Esse vlog vai ficar com Meia hora, nossa Ah, mas é isso É o bapho A gente curtiu muito Dormimos na praça E agora a gente Vai foliar Um beijo E até amanhã Já estou Já estou sem bateria Estamos à procura De um brilho Achamos o brilho Achamos o brilho Achamos o brilho Esté, o céu Aqui está minha amiga Olha minha amiga Petra Olha o que eu fiz na cara dela Olha a maquiagem da minha amiga Que já saiu Muito veterinada Olha minha amiga Olha minha outra amiga Muito veterinada Olha esse braço Foi tudo Primeira carreira Um beijo E até amanhã Agora sim acabou o vlog Um beijo E aí E aí E aí